muito bem parabéns muitos anos de vida muito saúde muito sucesso sempre chefe feliz aniversário a idade tá chegando o cabelo tá caindo o que foi tão caindo o que foi tão caído em paz não é beleza meu irmão o que eu desejo um parabéns muitos anos de vida e conserva essa garganta sua para a gente viver sempre juntos na estrada um abraço parabéns roberto deus te dê muitos anos de vida felicidade muito sucesso patrão meu 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 parabéns muitos anos de vida parabéns joaneto esse dia possa ser realizado mais e mais anos aí na sua vida parabéns parabéns joaneto muitos anos de vida felicidade sucesso é nós e aí mano velho parabéns por você muita felicidade sucesso tamo junto aí joaneto feliz aniversário pra você tudo de bom e aí chefe beleza cafezinho aí passato no saco ou no coador meus parabéns muitos anos de vida paz saúde e sucesso é nóis parabéns roberto muitos anos de vida felicidade do fato felicidade valendo joaneto parabéns aqui são pandeiro plato santos muitos anos de vida sucesso e bom trabalho pra gente valeu abraço bom boquita tudo de bom muitos anos de vida e que a carreira prospere mais ainda parabéns joaneto que deus te abençoe de muitos anos de vida falou meu filho parabéns joão muitos anos de vida muita felicidade saúde e sucesso parabéns joaneto parabéns joaneto muitos anos de vida feliz aniversário aí pra você vamo junto aí um abraço canta canta parabéns canta 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 Muitos anos de vida E sabe que você é muito especial pra mim Não só pra mim, mas pra toda a nossa família Pra nossa equipe Amo muito você, valeu